Tô bonitinho! Eles são muito vazios Eles são muito vazios Não tem irenei na patrocininha Chapão, Chapão! Tchau, rapaziada Tchau, amigo Tchau Tchau, amigo Tchau Tchau Tchau, amigo Tchau, amigo Meu Deus, meu Deus Eu tô com medo Não, moço Não, moço Peraí, peraí, moço Oi Oi Você, gente boa Oi, amigo Oi, rapaziada Tá bom, já chegou no limite Já não tem mais Tchau, tchau